E aqui é a lenda né, grande galegão estourado por aqui, olha aí, olha o galegão aí, o grande mundinho E aí mundinho estourado, olha aí ó, rapaz negão do amendoim tá lá no Jorro, era pra você tá lá Não, vou lá só dia 18 No Jorro? Vai tomar um banho de água quente Tomar banho de água quente, bem quente Já tomou banho lá mundinho? Já demais, você é doido, lugarzinho bom todo, Jorrinho, Jorrão é nota 10, bom todo Lá pra você é bom né? Ah, você é doido, cheio de gatinha lá, tem mulher bonita demais, é igual eu queria da Cunhaão Mas você lá sempre gera Lá tem mais mulher bonita, a mulher daqui é tudo mentira, a mulher daqui é fraca, só lá é nota 10 Esse mundinho é uma onda né rapaz, esse mundinho é estourado Aí é o famoso Jesus, é o perigoso, namorador O cara ficar perto dele, meu compadre, aí é sem dever, porque não sobra nada, o homem pega tudo já, pega tudo E o namorador mesmo, ele foi pra Mão de Santo e arrumou já uma mulher grávida, hein? É, o certo é esse mesmo, pegar uma mulher de barriga mesmo pra ficar mais fácil E o sucesso que ele fez foi lá no Alá, que pegou a Tonha, tomou a Tonha do Léo, deixou meu tio Léo na final, não foi, meu amigo? Pegou a Tonha, a mulher mais brilho do Alá Mas não é a Tonha de Leocó? É, é aquela morenona, a famosa Tonha Leocó, Tonha de Leocó? Eu tava dizendo, sei lá, eu tava bebendo aí, muito doidão, não se lembro mais nada não Então eu botou o galho no Leãozinho Ah, ele vacilar, ele toma mesmo É verdade isso aí Foi verdade, não foi? Tio Léo tava há 13 anos sem namorar, quando pegou a negra, o mundinho foi lá cheio do pau e pegou pra dançar Quando o Léo olhou, o mundinho tava trançado na língua dela Não é verdade, Jesus? É verdade, Jesus É não, o certo é esse mesmo, vacilar, meu filho Eu tô mesmo Vacilar É isso aí, Jesus é uma onda, viu? Esse Jesus é uma onda, viu? Vamos lá, vamos ao vivo, hein?